Bora aí, olha aí o churrasquinho saindo aí Manda um abraço aí, Gui Manda um abraço Tchau, galera Fala aí Tchau Tchau, gardenas Tchau Tchau, papai Tem que filmar aqui do lado, aqui Um abraço Para o pessoal do meu grupo Um abraço aí Para o pessoal do meu grupo Um abraço para os gardenas Do asfalto E da BR Os amigão do MBS Os gardenas da BR também Os gardenas da BR também Um abraço Um abraço para a galera do radiador furado Cadê a carne do asfalto? Bora, Sua Leza Ninguém vai querer sequestrar aqui não Cadê a carne dessa mesa? Gardena, só ficou alçada Babou aqui Só tem cebola Um abraço aí para as gardenas As esposas dos gardenas Do asfalto Quem é que 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 é Gardenas é os meus amigos Que viajam lá do outro estado Para cá Para o Nordeste É os gardenas da BR Porque eles gostam de viajar de cá Eu vou rematar essa carne Quem está lá?